Eu mando um abraço aqui, importante, você que viu logo no comecinho do programa, uma equipe maravilhosa que trabalha com refrigeração, Refrimax. Alô, pessoal da Refrimax! Eu estive lá conhecendo a loja. Gente, eles são especialistas... Alô, Manuel! Um abraço pro Manuel. São especialistas em refrigeração. Tudo que você imaginar de peças, de peças de reposição, da Brastemp, da Consa, da Electrolux. Gente, pra tudo que você imaginar, eles têm. É incrível. Até as peças de última tecnologia, que é difícil achar no mercado, eles têm ali. Vocês estão vendo aí. Tudo que você precisar tem o nome, Refrimax. Aliás, Refrimax fica em frente à rodoviária. Eu conversando um pouquinho ali com a equipe, o Manuel, ele falou assim, Neto, você não acredita. O pessoal vem de ônibus. Os profissionais que trabalham com refrigeração, eles vêm buscar aqui. Às vezes vem de ônibus, já desce aqui, compra e volta. A cidade inteira compra na Refrimax, porque é o melhor preço e mais. Na Refrimax, você tem a orientação precisa da equipe. No mercado, há muito tempo, eles entendem de todos os equipamentos, todas as reposições, todas as peças. É uma experiência de muito tempo. Então, olha, você que é profissional, que trabalha com a manutenção, não tem outro lugar. É Refrimax. Você que é proprietário, de repente, olha, eu preciso comprar uma peça, onde será que eu acho, hein? Vai na Refrimax. Lá você vai encontrar o melhor preço da região. Equipe nota 10. Estoque a perder de vista. Olha o tamanho de estoque deles. O que você precisar, você vai encontrar. O estoque é grande, meu amigo. O estoque é muito grande. Refrimax. Peças para refrigeração e lavadora. Refrimax. Anota esse número para você tirar qualquer dúvida. 30 36 20 14. É a linha direta para você conversar com a equipe no horário comercial. Ou pelo WhatsApp. 9 7 1 18 5 1 50. 9 7 1 18 5 1 50. Refrimax. As principais marcas de refrigeração, de lavadora, você já sabe. A lavadora dá problema e dá problema. Toda máquina, uma hora, para. Toda máquina, uma hora, para. Se não para, ela começa. A minha máquina, barulhente, você vai pegar ela no corredor. Você tem que amarrar ela, que ela vai andando. Não é assim? Alguma coisa está errada. Só que a gente não mexe. Está esperando parar para chamar alguém para ver. Porque é assim. Então, onde que eu vou achar? As peças de reposição. Refrimax. Então, você já sabe. Alô, pessoal. Alô, meus amigos que trabalham, profissionais da área. Que fazem reparação em refrigeradores, em lavadora. Você já sabe. O seu parceiro do dia a dia é Refrimax Armando Salles, de Oliveira. Em frente à rodoviária municipal. 23 5 6 no centro da cidade. Estacionamento à porta. Equipe disponível. Você já sabe, meu amigo. Onde eu vou encontrar a peça certa. Na hora. E com o melhor preço. É Refrimax. Refrimax. Transcrição e Legendas Pedro Negri